Última hora Hã? Estava a ver a muito devagar, mas é difícil. Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde terminou há pouco o casamento real. Entre Dom Duarte Pio de Bragança e Dona Isabel de Herédia. Foram convidadas várias casas reais e chefes de Estados da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos. Mas o casal real está agora num porto de honra, com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém. Isto que passa muito devagar. É só isto?